Bom, e os acusados de tentar roubar um carro forte em um supermercado de Rio Preto em dezembro de 2016 foram condenados a 71 anos de prisão. Sentença saiu ontem, viu? Os réus foram condenados pelos crimes de organização criminosa, porte legal de arma e tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A ação dos criminosos mobilizou as polícias militar, rodoviária, civil e a guarda municipal de Rio Preto. Houve intensa troca de tiros na área do estacionamento do supermercado e até nas ruas mais próximas ao local. Os bandidos tinham a intenção de roubar um carro forte que iria abastecer os terminais de autoatendimento do mercado e foram surpreendidos pela reação dos próprios seguranças do blindado. O bando estava armado com metralhadoras e fuzis. Dois assaltantes morreram no confronto. Um foi preso. Dois policiais militares ficaram feridos. A situação acabou com uma onda de notícias falsas compartilhadas pelas redes sociais, o que gerou terror em toda a cidade. No centro, as lojas fecharam as portas. E os moradores ficaram em casa, com medo de que os boatos sobre os crimes fossem verdadeiros. Um dia depois de todo esse caos, um outro ladrão envolvido com o assalto foi morto e o comparsa acabou preso.